Duas perguntas em uma, pra cada um responder, que eu acho que é muito legal. Um, uma peça ou jogo que vocês não têm na coleção e gostariam muito de ter e estão atrás. Qualquer uma aí que vocês estão muito desejando, puta, eu tô atrás disso há meses, seus anos. Algum jogo ou peça ou acessório que vocês querem muito ter na coleção e ainda não acharam, então, na busca. E a outra pergunta, vamos um pouquinho pra modernidade. O que vocês estão jogando agora? E o que vocês estão hypados pra jogar pro mundo? De jogos atuais, você tá falando? Isso, isso. Vocês estão jogando agora? Chega lá no Play 5, Xbox Series XS, Switch ou PC. Qualquer jogo atual, pode ser do ano passado, o que você jogou e mais te encantou agora da atualidade e a peça mais rara que vocês poderiam estar em busca de ter? Vou começar. A mais rara, e eu tô cavucando cada vez mais. Com certeza é um negócio muito raro. Eu achei um no eBay, só que ele tá uma fábula. Primeira vez que eu vejo no eBay. O PC Engine é um console que foi lançado só no Japão, nos Estados Unidos foi TurboGrafx, mas que não tem muito conhecimento de clones dele. Mas na Coreia teve um clone do PC Engine, que chama ViewStar, que ele é, meu, bonitão o visual dele assim. Você não conhece? Nossa. Mas estupidamente raro. Eu já fui pra Coreia, procurei, não achei. E um cara agora postou um no eBay, acho que tá 30 mil dólares ele. Então, tô avisando a minha esposa, ela tá vindo, não vou comprar, mas eu quero. 30 mil dólares. 30 mil dólares. É, muita grana. Mas assim, sabe, se eu coloco num patamar de coisas que eu desejo, esse, que eu sou também super fã do PC Engine, então esse é o item. Ótimo. Gostei, gostei. E o jogo que vocês estão jogando agora, Luizão? De coisa moderna, eu jogo só FIFA. Ah, tá bom. Eu jogo muito FIFA. Você tá no FIFA 23. Tô no 23, ansioso pra ver o próximo da EA, que vai vir agora. Esse daí? Boa. Esse aí. Caramba, os caras são... Nossa, ele é bonito, hein? É. Ele é lindo. Cara, o que eu gosto do PC Engine é os cartuchos dele. É muito da hora. O cartãozinho. O cartãozinho, né? Nossa, que bonito. É bonito, bonito. É, se um dia eu conseguir, eu... Ah, já tem a foto dele, ó. É, é. Que momento louco, né? Essa quarta geração, a gente lendo em revista, eram cinco, seis consoles, cara. Não, é? É. Um monte de empresa. Daí ainda vem um Atari lançando um Jaguar. E agora são três, né? Se a gente, assim... É, muito concentrado. Mas eu digo, concentrou no Xbox, Nintendo e Playstation. Faz tempo, né? Né? E você, Pablão? Um item que você gostaria muito de ter e um jogo que você tá jogando ou hypado pra jogar no futuro aí? Cara, eu não sou um colecionador típico, mas eu gostaria de... Assim como eu faço com minha coleção de discos... Obrigado, Cardoso. Minha coleção de discos de vinil, né? Eu tô comprando todos os discos que eu tinha em CD. Então não preciso de um disco velho. Eu compro discos novos. Então, assim, eu quero ter as coisas que me fizeram uma diferença na minha vida. Então eu adoraria ter um cartucho de Chrono Trigger de Super NES. Mesmo não tendo onde jogá-lo. Mas, assim, eu só queria ter. E eu queria também o Earthbound, que é outro jogo importante do Super NES. Mas isso já tem lá no serviço da Nintendo, Switch Online. Você queria ter ele, original. É, porque eu tenho o guia do Earthbound, né? Um guia raro lá e tal. São dois jogos que eu amo porque acho que representam uma virada de chave pra mim. E o que eu tô jogando também é da Nintendo, cara. Eu já tô quase com 100 horas desse Pikmin 4 aí. Esse daí também. Sabe quem postou esses dias um autografado? O que levou pra autografar foi o próprio Fabão. Fabão tem um agora autografado. Maneraço. É, queria muito. Esse jogo é muito importante. Acho que ele é um dos grandes jogos mais importantes de todos os tempos. E você tá internado no Pikmin 4, cara. Eu tô, porque eu escrevi, eu fui pra Nova York jogar esse negócio. Ah, você foi lá testar, legal, legal. Daí eu vim pra cá, fiz o review. Você recomenda? Muito, cara. Posso jogar? É uma delícia. É uma delícia. Eu tô curioso pra jogar ele. O jogo não acaba. Você cada vez tem mais... E ele é um jogo, uma cria do Miyamoto, né? Também. É uma cria desse. Mais uma. Você sabe que ele fez isso a partir de um sonho, né? O Pikmin. É mesmo? Não sabia. Ele sempre quis fazer um jogo em que você... Porque japonês tem muito isso de trabalho de formiguinha. É. Né? Acho que é uma coisa cultural deles, né? E esse jogo é isso. O Pikmin. É um jogo que você controla pequenos esquadrões de formiguinhas, que são os Pikmins. Não são formigas, mas representam formigas. E fazem trabalhos em grupo. Carregar uma... Tem todo um enredo. Entendeu? Gostei. É legal. É bom mesmo. É original. Original. Outro que eu tô jogando muito também é o Advance Wars 1 e 2. Que é o remake do Advance Wars do Game Boy. Ah, legal. Que eu tô já com mais de 200 horas nessa merda. Caraca, então cê tá... Eu tô nem... Tá empenhado, meu. Nem comecei a jogar o Zelda. Não, é... Os dois jogos estão servindo pra mim como uma coisa meio terapeuta. Não quero fazer nada, vou jogar isso aqui, cara. Você tá um eufemismo de nintendista. Nintendeiro. Como nunca fui, cara. Esse ano eu só joguei Nintendo. Um horror. Pô, e... E como é que você tá aí, Ratão? Um objeto que você quer junto e um que você quer jogar agora aí? O que que acontece? Eu tô no nível... Se eu for pros objetos que eu quero mesmo, cara, eu vou gastar muita grana. E eu não tô afim de gastar muita grana agora. Mas eu tô atrás. E eu quero muito ter na minha coleção. E minha coleção é focada em console, mas é um jogo. Eu tô atrás do Castlevania City of the Night pra Sega Saturn. Legal. E pelo incrível que pareça, eu quero pra jogar. Eu não quero pra guardar. Muito bom, né? Porque eu já... Cara, eu sempre jogo esse jogo. Não tenho pra Playstation ainda. Mas assim, eu quero do Sega Saturn porque eu nunca joguei com a Maria. E o que que acontece? No mapa, 100%, 200% dele, tem a parte que não tem no Playstation. Só tem no Sega Saturn. Que é um túnel que... Cara, doideira. Mas só tem na mídia de Sega Saturn. Esse mapa. E você joga com a Maria. Então eu queria muito ter essa sensação de jogar no Saturn de novo. Eu tô atrás desse jogo. É muito difícil de achar. Quando eu acho, é muito caro mesmo. Mas dá pra comprar. Eu que não quero pagar ainda. Aí fica aquele lance... Olha lá, olha essa capa. Esse mesmo. Não, não, é monstro. Você tá esperando a oportunidade, né? Não, eu queria o americano ainda. Porque jogar em japonês vai ser um pouco complicado. Esse é o... Tem esse label aqui, o label japonês, né? Tanto que você gosta de Sega Saturno. A pistola lá que tinha do Virtual Cop é a laranja. E cara, tinha a preta. Você sabe que a preta foi recolhida por causa de simulacro, né? Não sabia. Sim, a preta foi recolhida pela Sega. Na época, ela é preta e parece muito uma arma de verdade. Lançaram por engano, né? Porque eles sabem disso. Não, mas... Então, mas aí tem a preta lá, que é japonesa. E recolheram ela e depois veio a laranja. A minha é preta. Então, a preta é muito mais rara. A gente sabia dessa história. Tem, tem. Essa história que ela foi recolhida por causa de simulacro. A galera parece uma pistola de verdade mesmo. Então, esse jogo... O Phantom System também era, né? Também é preta. É, mas você sabe, né? Depois começou o problematizar geral mesmo esse lance. Sim, tinha muita gente cometendo assalto ao redor do mundo com essas armas. Cara, teve um caso aqui no Brasil com a pistola do Master System, né? No Rio de Janeiro. Então, é muito complicado. É que louco isso. É, aí não é tanto que a que tem lá, que é a da Tectoy, é a laranjona. Ela é laranjona, não tem como ser simulacro, né? E quem que tá hypadão pra jogar aí? Cara, não é nem hypado. Eu tenho que terminar de jogar. Porque é aquilo, né? Ou você tá jogando agora, né? Trabalhando muito. Tem as empresas e tal. Mas eu tô jogando Final Fantasy ainda. Não consegui terminar. Cara, eu não consegui terminar porque o controle do meu Playstation morreu de novo. E eu fiquei com preguiça de abrir de novo pra consertar. Aí eu comprei um. Eu devo pegar até na feira aqui. Mandei personalizar pra mim. E eu vou terminar o Final Fantasy. Porque eu gosto muito do Final Fantasy. Eu não joguei o 15 por causa de trabalho mesmo na época. O 16 eu peguei e comecei. Eu falei, cara, eu vou terminar. Só que assim, eu tô fazendo todas as sides. É um jogo caçativo. Não tá nos meus mais preferidos. Que, cara, eu acho que abusaram do diálogo nesse jogo. Muita diálogo. Muita side quest inútil. Mas eu tô fazendo todas lá. Tô vendo como é que é. E, cara, as lutas contra os chefões são absurdas, entendeu? Tô curtindo pra caramba. Boas escolhas, né? Depois desse eu vou pro Zelda que eu tenho que jogar o Zeldin. Eu também. Eu tô no... Bom, sonhar não custa. Então, uma coisa que eu queria muito ter é o Super Nintendo PlayStation. No campo do sonho. Só isso. É, esse é sonho. Por que não, né? Gostaria muito de ter isso. Eu gosto muito da história das duas marcas. A história do Xbox também. Que veio depois um pouco. Começou. Mas, enfim. Sou super fã. E o que eu tô jogando agora é o Star Wars Jedi Survivor. Eu tô adorando, cara. Que jogo fenomenal. Ele teve muito bug no lançamento. E ele ainda tem alguns probleminhas ali e tal. Eu tô esperando consertarem ele pra poder jogar. É, assim. Já tá muito jogável. Tá super... Eu tô jogando no PlayStation 5, né? A versão de PC, Xbox. Todas as versões tiverem problema. E eu tô gostando dele. É uma aventura gostosinha e tal. Me conectou... Me reconectou bastante ao universo do Star Wars. Né? E... E eu tô curtindo. Eu tô curtindo.